Ele disse, todo homem tem o dever de seguir a estrada que passa diante da sua aldeia. Por quê? O que existe nessa estrada? Que força é essa que nos empurra para longe do conforto daquilo que nos é familiar e nos faz enfrentar desafios, mesmo sabendo, como diz São Paulo, que a glória do mundo é transitória? Por muitos anos procurei nos livros, na arte, na ciência, nos perigosos ou confortáveis caminhos que percorri uma resposta definitiva para essa pergunta. Encontrei muitas, algumas que me convenceram por anos, outras que não resistiram a um só dia de análise. Entretanto, nenhuma delas foi suficientemente forte para que eu agora pudesse dizer o sentido da vida é esse. Hoje eu estou convencido que tal resposta jamais nos será confiada nessa existência. Embora no final, no momento em que estivermos de novo diante do Criador, compreenderemos, então, cada oportunidade que nos for oferecida e, então, aceita ou rejeitada. Em um sermão de 1890, o pastor Henri Dumont fala desse encontro com o Criador. Diz ele, cito. Nesse momento, a grande pergunta do ser humano não será, como eu vivi? Será, isso sim, como amei? O teste final de toda a busca é a dimensão do nosso amor. Não será levado em conta o que fizemos, em que acreditamos ou o que conseguimos. Nada disso nos será cobrado, mas sim, a nossa maneira de amar o próximo. Os erros que cometemos nem sequer serão lembrados. Não seremos julgados pelo mal que fizemos ou pelo bem que deixamos de fazer. Seremos julgados pela nossa ausência de amor ou pela nossa capacidade de amar. Porque manter o amor trancado dentro de si é ir contra o Espírito de Deus. É a prova de que nunca o conhecemos e de que Ele nos amou em vão. Fim da citação. Este é o primeiro elemento mais presente. Amor. Todos buscaram sentido para suas vidas, mas enquanto procuravam, souberam transformar seus passos em manifestação de amor ao próximo. E aí, o amor é entendido com algo muito mais amplo do que o simples ato de gostar. Martian Luther King lembra que os gregos possuem três palavras para designar esse sentimento. A primeira é eros. O amor saudável e necessário entre dois seres humanos que se buscam, se encontram ou se desencontram. A segunda palavra é filos. A paixão que nos empurra ao encontro da sabedoria, dos amigos, da filosofia, dos legados que nos deixaram as gerações anteriores. Finalmente, existe a palavra ágata. Ágata é o amor maior. Aquele que, como bem lembra Martian Luther King, Jesus se referia quando disse Amai vossos inimigos. Um amor que está além do ato de gostar. Porque não podemos gostar de quem nos agride, nos ofende, é injusto em seus comentários, leviando em suas acusações, preconceituoso em seus julgamentos. Não podemos gostar, mas podemos amar. E através do amor entender que, por detrás de cada atitude dessas, está um imenso desejo de ser compreendido, aceito e apreciado. Eu compreendi pela primeira vez o sentido da expressão combater o bom combate. O bom combate é aquele que é travado porque o nosso coração pede. Nas épocas heróicas, no tempo dos cavaleiros andantes, isso era fácil. Havia muita terra para conquistar e muita coisa para fazer. Ainda não aprendemos a lutar. Depois de muito esforço, terminamos aprendendo e então já não temos a mesma coragem. Pois há, ou frutos do nosso desconhecimento, das realidades da vida. O primeiro sintoma da morte dos nossos sonhos é a falta de tempo. As pessoas mais ou menos, na verdade, elas têm medo de saber onde vai dar a misteriosa estrada que passa na frente da nossa velha. O segundo sintoma da morte dos nossos sonhos são nossas certezas. Por que não queremos aceitar a vida como uma grande aventura a ser vivida? Passamos a nos julgar sábios, justos, corretos. Olhamos para a lei da muralha dos nossos mundos tão bem organizados, onde a ciência e a filosofia já têm todas as respostas, onde todas as dúvidas já foram resolvidas pelas ideologias, conceitos e preconceitos. Tudo como se fosse uma pergunta e não uma resposta. Através dessa pergunta, tentar dignificar a sua vida. Raul Seixas descreve bem a alegria do coração dos guerreiros ao escrever. Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Finalmente, o terceiro sintoma das mortes de nossos sonhos é a paz. A vida passa a ser uma grande tarde de domingo, sem nos pedir grandes coisas e sem exigir mais do que queremos dar. Achamos, então, que estamos maduros, deixamos de lado as fantasias de infância, e, portanto, a cadeira da utopia. O topia em seu sentido clássico, referindo-me ao momento ideal da história da civilização, na qual todas as conquistas do homem seriam consolidadas entre seus semelhantes. na qual todas as conquistas do homem seriam at dimensions da carne. Ouno está perdoado, e, portanto, aτοia tem em,